Olá nação ranger tudo bem com vocês só perguntas especial edition negócio assim exclusivo do mega power brasil é só perguntas totalmente dedicado a quadrinhos se você está acompanhando com a gente vai gostar do vídeo e você que não está acompanhando também vai gostar do vídeo e vai ficar o que motivado para ler ou assistir os revistas importantíssimo e assim para você ficar conectado no universo de power rangers você tem que estar inscrito no mega power brasil não é mesmo sim se inscreve aqui no botão já ativa o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente está lançando gente porque é muito importante são 30 anos está saindo muita novidade e não esquece deixar o like a gente pede o like antes porque isso ajuda o vídeo a propagar nas primeiras horas chega mais pessoas sério não é brincadeira quando o pessoal aqui do youtube pede like quanto mais lá que vocês dão mas o youtube fala assim a gostar essa é a galera que deu like algoritmo gostou então eu vou entregar para mais pessoas essas mais pessoas que deram like ele entrega para mais pessoas entendeu a primeira pergunta é do wendell lucas abrindo nossa pergunta de hoje para quem nunca leu os quadrinhos e nem viu todos os episódios de power rangers tem muita coisa para ler ou é difícil de acompanhar os quadrinhos olha tem bastante coisa para ler porque como a gente estava discutindo entre ontem e hoje já são sete anos de lançamento de quadrinhos mas não chega nem perto de uma marvel adc que são os oito dez títulos saindo ao mesmo tempo reboot de dois em dois anos então assim é um negócio linear cronológico então é muito fácil de acompanhar e é você também pode acompanhar aqui pelo mega power brasil que é um facilitador caso você não queira adquirir né os quadrinhos você não possa ou sei lá por qualquer motivo você não queira também você pode acompanhar tudo aqui pelo mega power porque a gente já revisou praticamente tudo exatamente tem um guia de quadrinhos também de leitura lá em ordem cronológica ou de lançamento para te ajudar que o nosso site o mega power brasil.com e assim cara não fica preocupado em assistir tudo para entender os quadrinhos até porque esse material não é feito só para fã hardcore é feito para quem está querendo ler um quadrinho então muitas das informações é que aparecem de easter eggs e referências não vão atrapalhar o seu entendimento da história daquela obra e fora que o quadrinho está sendo uma porta de entrada para muitos novos fãs de power rangers às vezes a pessoa nunca assistiu uma série de power rangers porque às vezes é assim é mais para o público infantil né pelo menos toda a parte de divulgação então ele passa ah não não vou parar para assistir mas aí encontro os quadrinhos com a narrativa bem mais complexa mais completa e decide entrar né nesse universo de power rangers por aí então também é para essas pessoas que não acompanhavam e assistiram a série inteira você pode ler sem problema nenhum olha só Ana a segunda pergunta é do matheus hamstring foi direto para diretamente para você ele botou o seguinte Ana a power diva preferida de todos queria saber onde começo a ler por ordem cronológica ou de lançamento que que você recomenda para a leitura dos quadrinhos ó eu acho que a gente em power rangers tem uma coisa boa que muita coisa está numa meio que uma ordem cronológica a gente tem várias sagas que são realmente uma sucessão da outra mas se você é assim uma pessoa que curte cronologia tem essa opção eu acho que a ordem de lançamento é super tranquila funciona super bem não é confuso mas fica aquela opção né tem gente que prefere botar tudo ali em ordem e ler lá no site tem um guia de quadrinhos você pode lá se informar e escolher tem a cronológica e tem também a ordem de lançamento como você não falou nada para mim eu não vou responder essa pergunta é brincadeira viu Matheus mas eu concordo com a Ana vai aí do gosto do cliente né a terceira pergunta é do Luiz Henrique M qual crossover vocês gostariam muito que acontecesse nos quadrinhos eles crossover é entre equipes de power rangers ou crossover com outra equipe de outro quadrinho enfim tipo vingadores dc mas se fosse de power rangers eu gostaria de ver o pessoal de power rangers dino fury com o pessoal de chover na verdade eu gostaria de ver a equipe de dino fury interagindo com outras equipes de power rangers mais assim um crossover mais não só aquela parte ai apareceu na tela presencialmente eu acho que seria muito legal se tivesse o encontro de todas as equipes de dinossauro mas eu não quero só aquele especial do jason onde está todo mundo morfado eu queria uma coisa mais consistente consistente e assim no quadrinho você teria liberdade você não precisa de ator né então eu acho que assim realmente uma conversa a galera interagir de verdade em chat read read a gente teve vários momentinhos né mas nunca se um negócio realmente igual tartarugas que está ganhando ganhou um crossover depois ganhou uma continuação e aí você vê realmente os personagens interagindo trocando figurinha se conhecendo melhor então eu queria ver o pessoal de daniel fury interagindo com outras equipes de rangers sabe que eu gostaria anna um quadrinho chamado power rangers é de lost e as histórias perdidas né e seriam com crossovers que não aconteceram de lost chronicles e isso mas já teve atenção no nome de lost chronicles não falei seria lost crossovers seriam os crossovers perdidos né porque a gente não teve alguns crossovers por conta da mudança de de sabã pra diz então força animal e tempestade ninja nunca aconteceu então poderia acontecer esses crossovers nos quadrinhos para matar aquela saudade de uma temporada ou de outra eu gostaria que rolasse agora de equipes assim do universo fora talvez vingadores e tem bicho morfers com rpm né que poderia rolar com os rangers mesmo né teve a doutora k e tudo mas assim com os rangers todo mundo morfadinho junto conversando ou mostrando lá naquele especial de samurai quando os rangers de samurai foram para a dimensão um universo de rpm mostrar o que aconteceu por lá naqueles fizeram amizade etc sentimos falta disso vivo em estúdios e falando de crossover fora do universo de power rangers mas que um crossover muito massa que poderia acontecer a jovens titãs e power rangers eu acho que seria super engraçado o robin a estelar eu pensei que você falou outra coisa fala o que não vou deixar mentira eu pensei que você fala de ender hologram sabe eu tinha pensado em falar isso acho que mas ninguém aguenta mais essa piada talvez eu acho que um crossover com transformers poderia acontecer também né tá na hora já são propriedades da hasbro são propriedades famosas eu só gostaria na verdade de um crossover de transformers se os transformers fizessem alguma coisa que ativasse os zords e os zords começassem a falar caramba e aí porque seria com certeza a piada vai acontecer tipo ele vai chegar para o mega zord e fazer assim ó você é um autobot blá 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 e o robô vai ficar lá tipo assim parado sem falar nada e aí sei lá eles botarem lá um dispositivo uma coisa e o zord ganhar consciência seria louco o que não gostaria é que fosse canônico assim logo de cara um crossover com transformers para eles não considerarem os megazord zords como parte da raça deles acho que não ficaria tão legal mas eu gostei muito dessa ideia eu não queria que eles não nassem autobots eu queria que eles ganhassem pelo menos se fosse temporário a capacidade de ser um ser sencente seria bacana seria louco a próxima pergunta é do guilherme ele perguntou o seguinte qual temporada vocês gostariam de ver um hq focada e qual história seria uma boa expandir qual temporada merece ganhar um quadrinho aí e tem uma história expandida e qual história seria essa força mística força mística você tá com esse negócio já tem algum tempo né cara eu acho que já tem alguns vídeos inclusive que perguntam coisas similares eu digo força mística teve um só perguntas que a gente já gravou que eu também falei sobre força mística eu acho força mística está precisando ser explorado no universo a gente ganhou ali um shotzinho com a mãe mística mas assim e foi só um grande arê sabe é aquela coisinha assim nossa olha só esse pequeno docinho para você e aí acabou não tem mais exato a gente quer uma loja de chocolate inteira né a páscoa tudo a gente quer tudo e aí eu acho que um quadrinho assim né saindo direitinho contando outras histórias do universo seriam muito boas talvez expandir a própria história da mãe mística que a gente não sabe como foi que aconteceu esse processo da rita repulsa se tornar eu acho eu acho que seria incrível acho que dava para fazer mais assim quais não só como ela se tornou mas o que que o que que ela faz ali nos bastidores que a gente não sabe provavelmente tem várias coisas que foram foi a ação dela que a gente não faz ideia sabe o que eu gostaria de ver é um quadrinho focado na grid battle force na força grid mostra como chegou até aquele ponto como é que eles fizeram conexões contra os universos conheceram outras equipes como é que eles têm aquele cofre aquele cofre ia falar estoque mas sim o cofre cheio de arma de equipes antigas como é que aconteceu isso é precisa de um quadrinho de alguma coisa como é que eles falaram com a doutora cá é exatamente como é que eles conseguiram fazer essa ponte precisa de um quadrinho de para a gente e bicham ofens explicando essa parte eu acredito que eles devem ter escrito alguma coisa principalmente porque na época o jason bichoff estava envolvido então ele entende muito de lore e aí não dá para colocar tudo na temporada nos quadrinhos a gente tem essa facilidade a nossa penúltima pergunta é do não sombapê o nome dele é esse ele não é o jogador é uma pessoa misteriosa não identificar né ele perguntou o seguinte tem chance de nos quadrinhos temos outras temporadas sem ser as que aparece em super mega força de super sentais sendo adaptadas no caso tipo super sonic prism eu acho que eu acho que assim além das que nunca antes foram vistas na terra que a gente já sabe que elas já foram vistas na terra isso nem super mega posse é a gente já teve algumas coisas de quadrinho também de algumas delas se outras temporadas super sentais que não são as nunca antes vistas poderiam aparecer também então por exemplo em battle fever isso poderia aparecer eu acredito que sim eu acho eu acho que vai do assim da necessidade deles eu acho que não por agora porque eu acho que eles ainda tem muito material das nunca antes vistas para serem usados ainda eles ainda podem trabalhar muito em cima dessas temporadas equipes na verdade mas se surgir a necessidade deles a eu preciso de uma equipe para aparecer não sei o que não tem nada que impeça de puxar uma equipe de super sentais nunca adaptada até porque eles têm os direitos para fazer isso a gente sabe crescendo direito a pelo menos até dino fear de todas as séries super sentais então da década de 70 até os anos 2010 2019 no caso então eu acho que pode rolar sim eu gostaria muito de ver alguns inclusive tipo o sun vulcan o próprio battle fever que tem um visual bem diferente seria muito bacana ver nos quadrinhos eu amaria ver battle fever nos quadrinhos seria muito bom vocês gostaram de qual super sentais sendo adaptado nos quadrinhos comenta aqui a última pergunta é do adonis queiroz ele pergunta o seguinte aonde eu consigo adquirir os quadrinhos essa realmente é a pergunta derradeira aqui do programa porque eu sei que muita gente procura o material de forma oficial aqui no brasil em português assim galera até a data de gravação desse vídeo não temos esse material material pronto para gente no nosso idioma infelizmente né é não temos esse material licenciado no brasil a gente tem aquele único quadrinho que saiu do ranger verde ano um há um tempão e só aquilo então infelizmente para quem quer adquirir quadrinho hoje você pode adquirir através das formatos digitais né você comprar as revistas de edição mesmas que saem na banca também tem os copilados né que são aqueles quadrinhos são tijolos eles são mais caros são lembra de idioma né é tudo em inglês viu gente não tem nada traduzido oficialmente então tem aqueles tijolões que tem tudo além de ter as histórias tem vários extras de desenho vem histórias essas então assim é um investimento que você faz para ter o material ou então tem lojas que vendem né que trazem dos estados unidos e vendem como um dos nossos parceiros aqui do canal exatamente o comics and signatures traz os quadrinhos em formato físico da mesma maneira que sai lá fora com aquela aquele papelãozinho atrás para não amassar etc trazendo quadrinhos atuais galera então vocês podem comprar os quadrinhos físicos por lá também no idioma original em inglês eu vi muita gente perguntando se era em português não é em português porque não tem traduzido mas lá é uma boa também né é uma boa se você quiser ter alguma edição física é bacana vocês podem comprar por lá mas na amazon também vende as versões digitais dos quadrinhos você pode adquirir através do site e essas são as maneiras legais de você conseguir os quadrinhos gente claro que existem outras maneiras todo mundo sabe né inclusive as empresas sabem então assim fica aí a questão se você quer ter o material em mãos original se você quer apoiar a marca né enfim cada um vai decidir mas existem essas opções bem por hoje é só se você gostou do vídeo deixa o seu like quem sabe a gente faz uma segunda parte deixa aqui nos comentários desse vídeo especificamente outras dúvidas de quadrinhos quem sabe rola aí uma continuação desse vídeo não esquece é claro de seguir o mega power brasil nas redes sociais twitter instagram e saem as grandes novidades do universo de power rangers e aqui embaixo descendo a barra de rolagem tem o apoia-se e tem o botão seja membro que são dois locais onde você pode ajudar o mega power brasil além de um like além de um compartilhamento exato você pode ir um pouco além disso e colocar aqui no canal um valor que caiba no seu bolso que você acha interessante para apoiar o canal não só o canal apoia o site apoia o podcast apoia a nossa vida porque o mega power brasil é o nosso trabalho full time então você pode contribuir e virar um dos nossos apoiadores sim como rafael de paula caso aberto petroni alan de gama e toda essa galera insana que está aparecendo aqui na tela gente nos vemos muito em breve que poder o proteja e aí eu mão 1 Write 1 1 2 2 2 Obrigado.